Estou acabando de sair aqui do Conjunto Santa Rita, que fica atrás da Vila Bado de César Vim mais uma vez socorrer a minha amiga Nália A Nália é aquela moça que eu postei um vídeo no mês passado Tá com um problema na coluna E a Nália continua fazendo, tomando os medicamentos dela e aguardando aí a fila do SUS, que é vagarosa Pra ver como é que vai ficar a situação dela E aí a Nália acabou o gás, o marido dela conseguiu o emprego, mas perdeu o emprego Foi dispensado que ele não tinha identidade nova E aí teve que tirar a certidão, ele é nascido no estado do Pará Tá aguardando essa certidão chegar pra ele poder tirar a identidade e voltar pro serviço Que é garantido pra ele que se ele aparecer com a identidade nova É uma normativa que tem aí pra ele se tornar, empregar ele E aí o trem apertou de novo, a Nália tava sem gás de cozinha E tá muito gripada, muito gripada Até me contou que de madrugada precisava fazer um chá até a gente acender o fogo Ela tá cozinhando no carvão Essas imagens que vocês estão vendo aí É lá do fogão dela que ela tava me mostrando E o gás dela foi patrocinado por um amigo nosso Tocantinopolino, o nome dele é Sebastião Tá morando em Hortolândia Em São Paulo E viu aquele vídeo da Nália Entrou em contato comigo, ela me falou que ele também entrou em contato com ela E ajudou com a compra desse gás Entregamos o gás, meu amigo Manan aqui me acompanhou hoje Eu tava me acompanhando com um pouquinho aqui Me acompanhou, entregamos uma cesta básica também Pra um rapaz que tá com a perna quebrada lá no assentamento E tamo encerrando agora aqui a nossa semana corrida A semana foi corrida E agradecer a todo mundo que tem ajudado Muita gente mesmo tem ajudado Eu tô até incrédulo De quantas pessoas que tem aparecido Pra dar essas ajudas Não só de fora Daqui de Tocantinópolis Também tão se manifestando E tão confiando em mim A ajuda deles Que sabe que Eu ando muito, o pessoal me procura muito também Pra dar essa ajuda E nós temos que fazer a nossa parte Temos que fazer a nossa parte nesse mundo Que às vezes é injusto pra uns Bons pra outros Mas é assim mesmo Vamos tocar a vida do jeito que dá E procurar ajudar mais e mais as pessoas necessitadas Porque a maioria das pessoas que um dia estão necessitadas Depois estão de bem E sempre me procuram pra ajudar Eu mexo com isso há muitos anos E sempre digo uma frase Só ajuda quem já precisou de ajuda E ela é certa Então um abraço gente Obrigado por assistir E aí